Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Deone, mano, ele lançou, tá bom? 3 de dezembro, ele lançou, tá bom? E mano, eu joguei duas partidinhas com ele já pra vocês, tá bom? Foram partidas incríveis, muito boas, dá pra mostrar direitinho como é que ele funciona. Tô aprendendo, tá bom? Tô aprendendo a jogar com ele, me aguardem, tá bom? Tô aprendendo, véi. É... eu ainda não tenho uma build muito boa pra ele, na verdade, tá bom? É... eu usei uma build bem aleatória, na verdade, tipo, foi até boa a build, mas foi meio aleatória, então eu não vou nem explicar pra vocês, na verdade, essa build. Tá aqui essa build, tá bom? Eu vou usar essa buildzinha aqui, então como eu falei, eu não vou explicar pra vocês, é... cada perk e tal. Porque eu não acho necessário agora, o intuito desse vídeo é mostrar como o Deone funciona. Ele lançou, tá bom? Eu comprei essa skinzinha pra ele, fechou? Eu comprei essa skinzinha que eu achei muito linda pra ele. Mas em breve eu vou trazer vídeos com o P3 dele, que eu vou pegar prestígio 3, level 50 nele. Pegar todos os perks pra ele fazer muitas builds diferentes, muitas builds legais, que eu vou mostrar sempre pra vocês aqui. Pra vocês terem uma base de como jogar com ele, qual build e usar, fechou? Enfim. Vou mostrar pra vocês os addons, tá bom? Vou mostrar pra vocês os addons que eu usei com ele, que foram bem interessantes esses addons. Que eles consistem no... Kanai Ancient Talisman. Que é o seguinte, quando eu tô usando, quando eu tô na minha fúria, que eu fico correndo rapidão na minha fúria. Eu mostrei pra vocês no vídeo passado que eu joguei com ele, né, na PTB. Quando eu tô correndo com a fúria, eu corro mais rápido. Basicamente isso, entendeu? E aqui eu vou com um chip de Sai Hai, que é o seguinte, a fúria dura mais tempo. Então eu corro mais rápido e a fúria dura mais tempo. Então eu acho esse combo bem legal e addons bem interessante mesmo. Mas sem mais enrolações, bora pra primeira partida que eu usei Mori. Na primeira e na segunda eu não usei, porque eu só tinha um Mori, na verdade. Mas então é isso, bora pras duas partidas incríveis com ele. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Agora não tem mais o barulhinho da obsessão. Tô tão triste, sabia, velho? Tô tão triste. E pra vocês verem, a única... Ó, já vi gente aqui, ó. A única vez que eu joguei com ele foi no meu vídeo, velho. Olha a Golden Fang aqui, boladona. Como quem não quer nada, beleza? Já conseguiu absorver bastante aqui. Agora vamos pular aqui, beleza. Beitado, beitada, beitadinha. Tô com o bambuzo, querida. Tô com o bambuzo. Ah, achei que ela não ia pular, velho. Já destruiu o meu bagulho. Nem lembrava qual era o Totem, velho. Nem lembrava qual era o Totem. Só sei que agora eu consegui chegar bem nela aqui. Ela não foi pra parte, não entendi agora. Só um Dead Hard agora que ela chega, senão ela não vai chegar, não. É GG, amiguinha. Olha esse armão, velho. Adorei essa arma dele, essa skin, mano. Muito foda, de verdade, velho. Ok, vamos lá. Acabou que a gente caiu no mapa novo, né? Ou não é o mapa novo. Nem ia reparei agora, na verdade. Ah, acho que não é não. Acho que é o... Ia maior que é o normal, né? Ou é maior que é o normal. Já vi o cara aqui, ó. Beleza. Tamo quase, tamo quase. Tamo muito quase. Tamo muito quase pra pegar aqui. Beleza, pegamos o poder. Mas aí a gente não vai usar agora, né? Porque, né? Esconde a Red Light aqui e aqui ele caiu, velho. Só um Dead Hard pra chegar mesmo. É. Ah, não entendi agora por que ele fez isso, velho. What the fuck, mano? Por que que ele não tacou, velho? Ficou com pena de tacar, porque essa palhete é muito boa. Acabou que fez merdinha, velho. Ok. Agora vamos enganchar ele. E vamos já ativar nosso poderzinho, velho. Vamos já ativar nosso poderzinho, meu irmão. Só bora, velho. E caralho, agora mudou um pouquinho a animação, hein? Calma, cai aí, querida. Tudo bom? Já foi. Já foi uma. Cadê aquela feng, velho? Cadê a feng que ela salvou? Tá aqui, ó. Pera, tá aqui a feng. Calma. Calma que eu acho que tem gente por aqui, velho. Porque o problema é, tipo, se a gente achar o... Se a gente pegar alguém do chão, não dá, tá ligado? Isso que é complicado, velho. Olhar pra cima aqui, cadê o cara, velho? A feng tá por aqui em algum lugar, mano. Olha aqui, ela tá ali, ó. Tem alguém ali, ó. Cadê? Tá ali, ó. Ah, não! Não é porque acabou o poder, por isso que ele foi sozinho, tá ligado? É, faz sentido, faz sentido. Ok. Ok, querida. Acho que eu vou respeitar a pallet. Olha a outra feng em mim aqui já. Beleza. Vamos pegar nosso sanguinho aqui, ok. Agora falta mais um pouquinho já pra gente conseguir nosso bagulhete. Beleza, dropou sanguinho aqui pra mim. Sanguinho, sanguinho, sanguinho. Boa, só bora, velho. Aqui tem a janela muito boa. Vamos voltar aqui, porque eles sempre voltam. Acabou que ela não voltou agora. A lenda, né? Ok. Acho que agora eu vou ativar um poder, mano. Acho que agora eu vou ativar um poder, porque eu tô meio bolado, velho. Calma aí, antes de deixar o poder, eu vou só nela aqui rapidinho. Pronto, vai. Cai, querida. Agora eu vou me enganchar e se a gente ativa. Porque esse mapa aqui é grandão. Vai ser ótimo pra ativar o poder, velho. Só bora, mano. Bota ela aqui. E vamos meter o pé, velho. Mudou a animação bem legal agora, ó. Agora ele bota a mão pra frente, assim, ó. E dá pra eu andar um pouquinho enquanto eu uso. Beleza. Tá mais rápida a animação. Tá bem mais rápida, velho. Aqui eu já vi um jakezão aqui, como quem não quer nada. Nossa. Beleza, querido. Só dá uma carregadinha que já dá. Ah, pode dar um mole nele. Vamos dar um mole nele, então. Vai, foda-se. Ah, não. Mas aqui não. Não, ali não. Ali não vai dar pra dar mole, não. Vamos embora, vai. Vamos voltar lá, porque eles já devem estar pra lá. Eles devem estar rilando ou alguma coisa, velho. Eu não sei. Sei o que eles vão estar fazendo agora. Ah, não. Foi muito quase, velho. Foi muito quase, não tô acreditando. Nossa, deu tempo. Deu tempo, velho. Meu amigo. Acabou. Que delícia, mano. Muito bom, velho. Agora vamos ser justos. Vamos ver se ela tem DS pra ela poder usar. Tá, ok. Eu ia dar um mole nela, mas vamos ser justos. Não vamos apelar também, não, né, velho. Coitado dos caras, mano. Vamos apelar, não, vai. Deixa eu usar o DSzinho dela. Agora se a gente pegar, a gente dá um mole. Vamos ver se a gente consegue pegá-la aqui. Dropando sangue pra jojoba. Como quem não quer nada. Ok. Só bora, Laurizinha. Quero ver que tu não vai atacar essa porra agora. Duvido. Não, ela só vazou mesmo. Balance. Não tem balance. É, aqui era você, amiguinha. Agora sim. Agora vamos dar um morizão nela. Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa no morizão. Sei lá, né. Vai saber. Botar ela bem aqui, ó. Pronto. Agora vamos ver. Meu amigo. Que isso, mano. GG, velho. Não mudaram nada, não. Ficou a mesma coisa. Eu gostei muito desse mole, velho. Gostei muito desse mole, mano. De verdade. Vamos ver se a gente consegue carregar aqui já. Esse sangue que ela soltou, né. É, consegue, ó. Quanto sangue. Tinha alguém aqui, velho. Tinha alguém aqui. Esse sangue não foi dela, não, mano. Ok, vamos ver. Vamos ver se a gente deixa ele na cheque, ó. Ninguém aqui na cheque, ok. Vamos voltar e vamos correr pra lá, então. Vamos ver se tem gente pra cá. Tem, tem gente pra cá. Onde essa pessoa foi? Ela tá aqui, ok. Ah, não deu. Droga. Droga. Ok. Ele vai descer aqui. Como quem não quer nada. Nossa, não deu, velho. Eu não acredito nisso, mano. Caraca, como isso não deu? Ele nerfou um pouquinho esse negocinho aqui. Ele quebrava a parede mais rápido, mano. Será que ele vai correr pra cá? Vamos ver se ele vai dar de cara comigo aqui. Não, não deu de cara comigo, não. Ele vazou pra lá mesmo, é. Que bosta, velho. Aí, ele deu a volta pra cá agora. É, GG, mano. Não deu. Não deu. O Yamaoka não é tão bom pra isso, não. Porque tem muito lugar que é ruim, tá ligado? Complicado, velho. Ok. Beleza, vamos conseguir aqui já. Mais, mais, mais sanguito. Mais sanguito. Enquanto ele dropa, nós pega, velho. Mas não dá mole, não, velho. Agora vamos sair dele. Vamos ver nesse gerador, porque eu acho que vai ter gente aqui, mano. Deixa eu ver. Não, não tem gente aqui. Ah, tem sangue aqui, velho. Será que é porque tem sangue? Ah, pera. Acho que eu tô ouvindo alguma mulher gemendo. Não, é o Jake, então. Não, mas se bem que é o único. O Jake é o único que tá machucado. Ah, ok. Bom, cadê esses caras no gerador? Eu não sei, velho. Cadê esses caras no gerador? Eu não sei. Eu sei que eu vou pegar o sangue do Jake aqui, filho. Opa, olha ele aqui. Ah, eu já vi que tem gente aqui já nesse gerador, mano. Vamos pegar aqui. Falta pouquinho. Falta muito pouquinho. Aqui, ó. GG. Beleza. Oi, tudo bom, querida? Meu amigo. Eu vou ativar a fúria. Ela tá levantando a parede, ó. Ah, ela conseguiu. Ela conseguiu levantar a tempo. Que delícia, velho. Muito bom, velho. Ai, caralho. Ah. Não, é. Tu não pode apertar antes porque ele já sai batendo. Pode crer. Tu não pode apertar de parede, então. Faz sentido, velho. Beleza. Agora conseguimos, caralho. Não mudou muita coisa, né? Porque ela já tava machucada, mas ok. Vamos lá, velho. Tá, ninguém por aqui. Ok. Pera, tem gente aqui sim. Calma, acho que eu vi. Calma, cadê? Tudo bom, querido? Não today. Ah, acabou o bagulhinho já. Ah, ok. Então vamos pegar ele mesmo, velho. E aí, e aí. Ah, pode dar o Mori nele já também. Vamos, mas não vamos dar o Mori agora não, vai. Senão vai acabar muito rápido. Vamos enganchar ele aqui mesmo. Beleza, mas beleza. Porque vai ser a última parte que eu vou com o Mori. Porque depois dessa aqui já acaba. Já não vou ter mais Mori já. Só tinha um já. Beleza, velho. Vamos coletar o sanguinho aqui, né, velho? Beleza. Será que tem gente aqui que vai salvando ele? Não. Olha, ele dropou sangue aqui, ó. Ele dropa sangue no gancho. Que delícia, hein, velho? Agora vamos correr nesse gen aqui, porque já tá quase acabando, mano. Esse eu sei. Já tá, tipo, muito avançado, tá ligado? Deixa eu ver se tem gente por aqui. Não, ninguém aqui. Vamos dar um popzão como quem não quer nada. Beleza. Very nice, mano. Very nice. Agora pega o bagulhinho aqui. Pega o bagulhinho ali. Como quem não quer nada. Já vi a fengizã ali. Vamos lá, feng. Vamos brincar. Vamos lá, não. Porque ela tá com a parte e vai tomar, querida. Pois é. Uma coisa horrível. Agora eu vou dar a volta. Ela vai ficar aqui? Pode crer. Então vamos ativar a fúria, velho. Será que a gente consegue pegar ela aqui de uma forma épica? Nope. Ok. Ah! Nossa! Não acredito, velho. Não deu. É, não deu pra virar, não. Nossa, não deu, velho. Eu queria um Enduring pra ele, na verdade. Ela conseguiu me cegar. Tô ouvindo ela aqui. Ok. Correu pra lá. Ok, 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 ok. Ah, não! Não deu de novo. Não acredito, velho. Tô aprendendo, tô aprendendo, velho. Ok. Aqui ela tem dead hard, né? Beleza. Mas ela nem precisou ali, não. Aqui tinha uma pallet. Vamos ver se a gente pega ela aqui agora. Uh! Não deu, velho. Ah, deu sim! Deu! Boa, caralho. Tô aprendendo, tô aprendendo, velho. Bora. Agora morizão nela. Morizão nela como quem não quer nada. Arranca a língua. Caralho, muito bom agora. Taca ela lá dentro. Nossa senhora. Meu amigo, muito bom esse Mori. De verdade, velho. Ok, vai. Provavelmente eles vão acabar o gerador, velho. Mas não tem problema não, velho. Foi bom, foi bom. Foi bom essa partida, velho. Vamos ver onde eles vão estar. Pra lá eles não estão. Vamos ver se eles estão aqui na check. Olha quanto sangue, velho. Bom, não estão aqui na check também. Caramba, cadê esses caras, velho? Queria muito meu poderzinho agora pra parar naquele gerador em dois segundos, velho. Mas não vai dar, não. Ok, velho. Vamos correr lá então. Porque naquele lá acho que não estão, não. Já estava lá por agora, né? Dificilmente vão estar lá. Tá vendo sanguinho aqui. É, vê uns sangues aleatórios pelo mapa mesmo. É um sangue meio aleatório. Vamos ver se eles vão estar pra cá. Estão, estão pra cá mesmo. Estão pra cá mesmo. Vamos ver se eles correram direto pra lá. entrar em algum armário, alguma coisa. Tem um cara aqui, ok. Chega, chega. O long hit dele é bom, velho. Vamos lá, gente, aquizão. Vamos lá, gente, aquizão. Segui o teu rastro e vamos lá, velho. Só bora. Cadê? Ok, aqui. Nossa, que delícia. Que delícia, meu irmão. Agora acabou o poder, tá vendo? Porque eu peguei ele. Ok, vai. Vamos deixar ele aqui. Morizão, como que não quer nada? Morizão, como que não quer nada. Bora. Perdeu a língua, querido. Not today, maybe tomorrow. Olha isso, mano. Na frente do templo de Amaoka ainda. Pra ser mais lindo ainda esse Mori. Delícia, velho. Ah, a hatch tá bem aqui, ó. Ah, chama a hatch. Beleza. O que que ele fez lá, mano? Vamos tentar pegar o poder aqui. Falta muito pouco pro poder. Mais sanguinha aqui. Beleza, ativa e vamos correr lá. Vamos correr lá, velho. Porque o cara tava lá, né? Vamos ver. Ok, não tá. Por enquanto, não sei se ele tava aqui. Que explosão que foi essa. Não sei se mudou alguma coisa no jogo. Eu não sei, tá ligado? Eu não faço ideia, velho. Toma uma olhadinha aqui. Ninguém aqui, ok. Agora vamos voltar pra lá. Se não, ele fica usando o poder indireto, né? Se não tem ninguém, desativa o poder e volta. Vai fazendo isso, mano. Ele é muito bom pra patrulhar o portão, velho. Olha isso, mano. Ninguém por aqui também. Vamos ver. Será que ela tinha a chave? Acho que não tinha a chave, não, né? Acho que tá safe, mano. Ele pra patrulhar o portão é bem de boa, velho. Tão meio longe, mas ele é um ótimo kill. Igual o rio e o Billy. A patrulha é bem tranquilo, mano. E com ele não tem como você bater de cara em nada, tá ligado? Por mais que o Billy seja melhor que ele em muitos quesitos. Nesse ele é melhor, né? Porque se bater de cara não acontece nada. É ok, vai acabar agora o poderzão. Acabou. Ela nem pode usar agora. Beleza. Ela tá esperando só acabar o poder, velho. Não sei. Vamos ver, né, velho. Será que tá tempo da gente patrulhar, tipo... Por quê, né? Ah, ela vai conseguir abrir. Que bosta. É, ela conseguiu abrir. Droga, velho. Ela abriu no timing certo do poder, velho. Ai, que bosta, velho. GG, mano. GG. Tá valendo, tá valendo, velho. Não tem problema, não. Pô, uma ótima partida, velho. Mas vai ter outra, vai ter outra. Vamos ver se a gente cai no mapa novo agora, né? Vamos ver, né? Tomara que a gente caia, velho. Quero mostrar pra vocês o novo mapa aí. É o mesmo do Yamaha, só que é com um templo diferente lá e tal. Mas, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa partidinha aí. Bora pra segunda partida, então. Bora treinar com esse aquelezinho aí que ele promete de verdade, velho. Só bora. Ok, bora lá. É, mano, eu tento botar um mapa novo aqui pra gente, né? Eu tento botar um mapa novo, mas quando eu boto, ó. Geral, boto o Fernando de Mapa também, velho. Eu não sei o que os caras tão fazendo da vida dele, mano. Os caras toda hora tão botando o Fernando de Mapa, velho. Ninguém merece, viu, mano? Aí acaba eu não caindo no que eu quero. É óbvio que eu não vou ter sorte, né? É óbvio que eu não vou ter essa sorte, né, mano? Mas eu vi um cara correndo pra cá, ó. Yep. Meng fim, meng fim. Ainda bem que não tem sprint bush. É, não chegou. Eu imaginei que não chegasse, mas eu não tinha certeza. Eu tentei. Aí deu bosta, velho. Que bosta. Que bosta. Onde que ela tá indo, filho? Ela não foi pra nenhuma parte aqui? Ela vai tomar, então. O que ela vai tomar, então? Queridinha. Beleza. Meu totem tá num lugar bem ruimzinho. Eu vou achar meu totem lá de novo. Só botei esse perk, na verdade, porque não tinha outro melhor, tá ligado? Tipo isso. Aí se der certo esse perk, GG, né, mano? Ok, mas vamos sair dela. Nem vamos ficar nela, porque a gente quer nossos bagulhinhos de sangue, né, velho? Então vamos voltar pra cá, porque eu vi que tem mais gente pra cá, é. Tá todo mundo aqui, na verdade. O time deles inteiro. Yep. Toma aí, então, querido. Beleza. Agora ele dropou algum sangue? Não, não dropou nenhum sangue, não. A Fang tá por aqui? Deixa eu ver. A Fang veio pra cá, né? Eu volto pra cá, beleza? Aqui ela foi beitada. Ok. Berry, berry. Não sei o que ela tá fazendo, não, velho. Ativamos nossa furiazinha aqui, ó. Vamos nela, vai. Só pelo meme, só pelo meme. Ô, caralho. Ela foi pra cá, velho. Outra foi aqui. Beleza, querida. Toma aí. Um beijo pra você. Agora vamos vazar daqui? Vamos tentar ir pra lá, ó. Acho que podem entrar pra cá, porque o cara correu pra esse lado, né? Não tá não. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá então, porque eu acho que... É, o cara aqui. Que delícia, que delícia, meu amigo. Agora vamos voltar pra cá. Terminaram o girador pra lá, né? Ah, mas acabou aqui agora. Bom, é uma level. Vamos enganchar ela aqui então. Cadê ela? Vamos pegar ela aqui então. Vamos enganchar ela mesmo. Vamos ver se tem um gancho pra cá? É, tem um ganchinho logo ali, beleza. Botar ela lá mesmo e dar um pop nesse girador aqui, ó. Porque o pop no level 1 ainda continua sendo, tipo, muito bom, tá ligado? Muito bom. Beleza. Popzão, levantaram aquele cara, né? Normal, normal também levantado mesmo. Correram pra cá? Não, não correram pra cá, senão eu teria sangue pra cá. Escorreram tudo pra lá mesmo. Ok. Me dá mais bolinha aí, beleza. Mais orbs, né? Que chama isso aqui. Parece que são mais orbs mesmo. Ok, tem um cara ali em cima. Beleza. Consegui minha stackzona. Pega mais aqui, ó. E agora nós vaza, filho. Nós vaza. Pera, se bem que tinha uma mina aqui, né? Deixa eu ver se ela vai pro infinito. Ela vai pro infinito. Eu nem vou ficar nela então, que é borrice. Não dá pra counterar esse infinito, não. Vamos voltar aqui no ganchinho. Tudo bom, meu querido? Tudo bom? Tão aprendendo, hein? Tão aprendendo, hein? Cadê a Fank? Ela veio pra cá, né? Ela vai pular a janela, provavelmente. Não, ela pulou a pallet. Ah, não. Ela tinha life, droga. Ela tinha life, véi. Ok, vai. Ah, não. Como isso não pegou? Caraca. Vem pra cá, provavelmente. Ah. Brrrr. Nossa, tava acostumando ainda. Tava acostumando ainda. Só bora, véi. Caralho. Ela pulou de volta agora. Que saco, mano. Para de pular, véi. Ela tá pulando tudo, mano. T-wall contra ele é bem complicado, véi. Não dá pra você acertar, tá ligado? É muito difícil, mano. Não dá nem ferrando pra você acertar. Agora ela deu mole, véi. Ok, véi. Vamos pegá-la aqui. Vamos enganchar. Vamos ver se tem um ganchinho pra cá. Lá, é. Tem um ganchinho logo aqui. Vou enganchá-la aqui e vamos voltar naquele girador porque eles devem estar rushando lá agora, provavelmente. Vamos ver. É a T-wall contra esse bicho não é muito bom, não, véi. Não vale a pena tu ficar tentando o bagulho, não. Senão você só vai passar vergonha só, véi. Ok. Voltaram, mas vazaram já. Beleza. Acabaram mais um lá do outro lado. Ok. Agora vamos quebrar a check, né, véi. Check, véi. Até agora eu não quebrei a check. Ok. Ah, acabaram com o meu totem já, mano. Ah, que triste, véi. Ah, tava num lugar muito ruim, não tinha como, não. Tá num lugar horrível. Deixa eu ver se voltaram lá. Não voltaram, não. Ah, távam correndo ali pra salvar ela agora, já vi. Rastrozão. Salvaram ela ali agora. Aí, nós chegamos. Agora vamos vazar dele. Vamos só coletar esse sanguinho que ele soltou. Vamos ver se ele vai voltar por aqui. É, deve ter corrido pra cá de volta, né, provavelmente. É, a Feng tá ali. Ela entrou no armário. Entrou no armário. Eu fico que eu não vivo. Vamos ver nessa mina aqui, então, vai. Pena que eu tô sem o bagulhete agora. Triste vida, viu? Ela é a obsessão. É, aqui ela vai tomar, véi. Não, não vai tomar não. Aqui tem uma pallet. Pode crer. Não vai conseguir não, querida. Sai fora. Sai fora. O que ela tá fazendo, mano? What the fuck, véi? Vamos ver se a gente consegue pegar ela sem usar o poder. Sem usar o poder não. Usando o poder. Uh, ah, não, véi. Caralho, mano. Nossa, não pegou ela isso aqui? Ok. Ok. Quem soubeu pra jogar, né? Ok, quebramos também. Só bora, só bora, véi. Só bora, bora. A gente pega, véi. Deixa eu ver. Beleza, pegamos. Very nice, mano. Very nice. Ok, agora não vamos usar o poder pra lá, não. Vamos pegar ela normal mesmo. Depois a gente recupera o poder lá com os caras. Vamos enganchar ela aqui mesmo e dar um pop nesse gerador, velho. Às vezes é bom tu não ficar indo pra lá e pra cá com o poder, tipo... Às vezes é bom tu só pegar o cara, tá ligado? De boas. Ok, vai. Popzão. Beleza. Ia dar, né, pra usar o resto, tipo, não ter que recarregar tudo de novo depois que você pega alguém. Seria bem melhor, porque... Com esse killer eu tô meio que obrigado a fazer relug, tá ligado? Eu nunca gostei de fazer relug, véi. Acho bem entediante, tá ligado? Com esse killer até que torna o relug legal, mas sei lá. Prefiro não fazer, prefiro pegar o cara e enganchar mesmo. Até porque eu uso barbecue, né, mano? Pra pegar na minha stackzinha, ó. Acabaram aqui já, pode crer. Hello, querido. Acho que o Net V é. Querido, eu sabia que... Eu imaginei que ele estivesse ali, eu não vi, tá ligado? Ok, vamos ativar o bagulhinho aqui pra ele não conseguir chegar no infinito lá. Vamos ver. Alright... Opa! Ah, beleza, velho. Nice, mano. Ok, agora sim, vamos deixar ele no chão. Vamos botar naquele girador lá. Porque a menina tava lá no bagulho, né? Vamos ver. Vem cá, queridinha. Vem cá, queridinha. Vem cá, queridinha. Ai, quase, velho. Quase, mano. Haha, ok. O que ela tá fazendo, velho? Ela tá com DS? What the fuck, mano? Ela deve tá com DS, provavelmente, então. Ok, velho. Vamos pegar e deixar eu usar o DSzão dela. Se ela errar, você ia ser lindo, né? Ih, errou mesmo. Errou mesmo, velho. Que delícia, mano. Que delícia. Ok, velho. Bagulhote aqui. Popzão. Popzão tá me ajudando. Esse girador já teria acabado há muito tempo já, velho. Ok. Bom, onde o cara tava lá não tinha nenhum girador, né? Ele relou o cara por inteiro. Olha lá, beleza. É bom isso pra mim. Porque quando eu for hitar, né? Sanguinho em mim. Sanguinho em mim. Sanguinho em mim. Ok, o cara tá correndo pra cá. Esse cara foi muito rastro, velho. Porque eu tô correndo o tempo inteiro, daí. Didi, né? Parece até eu. Agora vamos voltar, senão eles vão acabar com aquele girador, velho. Aí não dá, né? Aí não dá pra ser feliz assim, né? Vi aí. Tá, ele nem vieram pro girador. Eles vieram correndo pra cá. Ok. A fengue tá ali. Cadê o cara que salvou ela? Eu quero o cara que salvou ela, velho. Ok, queridinha. Com todo respeito, eu vou te derrubar aqui, ok? Beleza, mano. Agora vamos pegar os orbzinhos aqui. Falta muito pouco. Cadê, cadê, cadê? Ali, tem umas ali, ó. Deixa eu ver. Não, não voltaram pro girador aqui. Então não faz ideia de onde eles estão, velho. Não faço ideia, mano. Nossa senhora. Falta meio, meio bagulhinho. Vamos aproveitar então e pegar ela, velho. Se pá, ela tem DS. Não sei se ela não usou ou se ela errou. Eu não sei o que ela fez. Eu sei que vamos pegar ela aqui agora, mano. Beleza, mano. Porque a gente tá com o poder 9 e 9, tá legal? Já vi o cara ali já. Ela não tinha DS não. Aqui ela mora mesmo. Ela mora ou é a segunda dela. Não, ela morre. Ela morre, ó. Faz sentido. Ok, agora vamos correr naquele girador lá, velho. Porque eu vi o cara indo pra lá. Aquele acesão boladão. Ok, vamos ver. Só correndo pra cá. Tudo bom, querido? Tudo bom? O que aconteceu? Fala pra mim. O que aconteceu? Fala pro tio. Fala pro tio Souza. Fala pro tio Souza o que aconteceu, mano. Ok, vai. Ó, tem gente aqui já também, ó. Delícia. Ela tá num lugar muito ruim. Boa! Conseguimos, carai. Agora sim vamos pegar ela aqui então, vai. Beleza. Não daria tempo de a gente usar o poder pra achar outra, não. Ela deve tá meio longe. Nossa, olha quanto sangue tem ali. Que delícia, velho. Olha lá, relâmina o cara lá. Beleza. Mais uma kill. Very, very nice. Vamos dar um papizão aqui agora. Olha quanto sangue tem ali na frente, velho. Vamos quase carregar o poder já. Olha isso. Que delícia, mano. É relaxante, ó. Olha esse barulhinho, velho. Olha esse barulhinho, meus amigos. Que que é isso, gente? É um barulhinho mais 18, velho. Caraca. Ok, eu já vi o cara aqui, ó. Nossa, mind game, meus amigos. Mind game o nome disso. Mind game. É, ele vai voltar agora, né? É, yep. Tá vendo a tiro como é que é meio forte contra ele? Acabou. Acabou. Acabou, mano. Olha esse killer, velho. Que killer legal, mano. Na moral, que killer legal, velho. De verdade, muito bom, mano. Muito bom. Que que é isso, meus amigos? GGzaço, mano. Haha. Bom de verdade. Olha, eu derrubei esse Steve mais de 300 vezes e ele foi a primeira vez pro gancho só agora, velho. Então, é obrigado meio que a fazer lag com esse killer, tá ligado? Tá, ele não conseguiu fugir do gancho. E aqui é GG, então, mano. Partidinha linda. De verdade, gostei muito dessa partida, velho. Dei pra vocês verem exatamente como ele funciona. Tão aprendendo a jogar, tá bom? Ainda não sou nenhum profissional com ele ainda, mas tão aprendendo, tão aprendendo, velho. Very nice. Gostei demais, de verdade, velho. Então tá aí, galera. Duas partidinhas com o The One. Ele lançou hoje que esse vídeo está saindo. Ele lançou. Tá bom? Muito bom, de verdade. Eu gostei muito desse killer. Ele é muito divertido, tá bom? Eu não ligo muito se ele é muito forte, né? O que importa é ele ser divertido. Eu gostei demais. Ele não é um killer fraco, tá bom? Ele é um killer totalmente usável. Dependendo do mapa, ele pode fazer um estrago muito grande, tá bom? Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou fazer um P3 nele. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica no Prestígio 3 e tal. Vou fazer builds muito boas pra ele. Vai ter muito videozinho com o The One, fechou? Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês o novo mapa que lançou aí. Mas é basicamente a maluca, só que uma construção nova lá. Com umas coisas diferenciadas. Aí eu vou mostrando pra vocês ao tempo, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí